Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui em casa ainda, eu acabei de gravar três vídeos, três vídeos pra vocês hoje. Inclusive o Dani Responde 6, quem me mandou perguntinha e eu falei no e-mail que ia ser no próximo vídeo, é nesse aí que deve entrar no canal hoje ou amanhã, dependendo se o YouTube ajudar, né? Se ajudar, entra hoje, se não ajudar, entra só amanhã. Eu quero agradecer a todo mundo que tá mandando as perguntinhas, tem muita pergunta, algumas perguntas, como eu já falei no vídeo, eu estou respondendo por e-mail, porque são perguntas que já fizeram e quem eu não respondi ainda, pode ter certeza que eu vou responder. Gente, eu vim aqui hoje porque eu acordei com dois presentinhos lindos, é uma leitora, aquela leitora, seguidora não, amiga, né? Porque eu falo que eu não tenho seguidor, leitora, eu tenho meu blog, mas eu nem, né? É o blog, nem muita gente me acompanha por lá. Mas é do uma amiguinha linda que vê meus vídeos, ela me mandou dois colares lindos pelo correio, porque ela veio passear pela Europa, mas ela infelizmente não veio em Londres, ela pediu meu endereço e eu dei, olha que coisa linda, gente. Inclusive, usei os dois no vídeo, o nome dela é Samara, obrigada Samara, eu amei, amei os colares. Olha só, gente, que coisa mais linda. E ela me deu este aqui também, olha aqui, lindo, né? Eu usei nos vídeos que eu gravei hoje e eu amei, 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 Samara, ó, beijo, amei, amei, amei o seu presente, tá bom? E, ai, gente, eu fico tão feliz, não pelo presente, mas pela pessoa lembrar de você. Ela me agradeceu tanto, sabe? Porque ela nem tava vindo pra Londres, mas ela me agradeceu porque ela falou que ela tava num momento, assim, pra baixo, de depressão, e ela começava a ver meus vídeos, e isso foi dando um ânimo novo pra vida dela, que ela falou assim, nossa, Dani, eu vi o quanto você é guerreira, o quanto você luta aí pelos seus filhos, e eu tava aqui na minha cama jogada, chorando, e quando ela começou a ver meus vídeos, ela falou que isso deu, assim, um up na vida dela, sabe? Então, ai, gente, isso aí não tem preço que pague, né? Pelo amor de Deus, né? Já pensou uma pessoa falar isso pra você? É assim de você ficar emocionada, né? Então, quero agradecer muito, Samara. Olha, eu amei os presentes, amei mesmo, de coração, amei demais, tá bom? Então, gente, ó, super beijo pra vocês. Hoje é terça-feira, Max, se Deus quiser, quinta-feira tá chegando aqui. Parece que passou um ano, gente, parece que passou um ano, mas passou, acho que só duas semanas, né? Mas pra mim já tem um ano que Max foi pra Rússia, e realmente ele me fez muita falta, tá me fazendo muita falta. Mas foi muito bom pra eu superar esse momento, que hoje eu consigo ficar sozinha numa boa, sabe? Nem fico pensando besteira, não fico pensando que eu vou morrer, não fico pensando que eu vou ficar doente. Então, acho que isso foi mais uma prova que Deus me deu, que eu tô curada, sim, graças a Deus. E eu tô enfrentando meus medos, e vou enfrentar. Pode vir que eu vou enfrentar. Então, super beijo, fiquem com Deus, e até nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!